Música Mexe na bola o time do São Paulo Partiu o Reinaldo, bola desviada, bateu no Pérez, a bola voltou a tentativa Bilgeiro, perra de pé esquerda, a bola vai embora Arbitragem autoriza, para cobrança o Eder de pé direito com o Premier sempre da jogo Essa bola vem na área, um bolão para Marinho, Marinho GOOOOOOOL 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 Do Santos Marinho, ele faz o gol do Peixe Abraçado pelos companheiros, o lançamento foi do Camacho Rolou para dentro, para ele, para Marinho, para marcar Boa bola para a esquerda, já acelerou o Marcos Guilherme Já está na área, o Guilherme rolou para trás A tentativa de definição do Caio Jorge, a bola vai embora Está ficando no solo ali o Luciano Muscular ali Mais um Vamos ver se cruzamento na área A bola sobe para Reinaldo Chega para cima dele O Reinaldo perde a chance, o São Paulo chega Está chorando ali o Luciano Está chorando Deixando as quatro linhas É apenas o início do Campeonato Brasileiro A saída errada da equipe do São Paulo Ficou fácil para o Pirani Gol Do Santos Quase cinco minutos, Marinho também toma distância É o Caio Jorge, por baixo para a defesa do Volpi Passa pela esquerda Na velocidade do Wellington Chegou, bem Jogou na área Para a defesa Largou Ficou com ela o João Chegou o São Paulo Na velocidade do Wellington Pela ponta esquerda Balieiro Ângelo Bosa E Zanocelo Vem o São Paulo Bola por dentro Não chegou no Roja Chegou no Igor Bate para o gol Para a corte Voltou para o Igor O Bandeira pega a posição de impedimento Marinho, pé esquerdo na bola Um foguete no travessão Voltou de cabeça Tentativa do Caio Jorge Está balançando o travessão até agora Que minimíssil foi esse Que foguete do Marinho Uma pancada Ô Nori Tentativa do Marinho